Já está nas ruas a Patrulha Municipal Maria da Penha. A viatura que vai ajudar no enfrentamento à violência contra a mulher em Caruaru foi entregue oficialmente na última quarta-feira. A patrulha não tem o poder de polícia, mas poderá intervir em situações de flagrantes de violência contra a mulher. E sim, a gente entrega essa Patrulha Municipal Maria da Penha para ajudar na garantia de direito das mulheres de Caruaru nessa proteção. Então, essa patrulha vem para fazer também palestras, ela vem para acompanhar as usuárias e as funcionárias do CRM, a equipe do Centro de Referência da Mulher nas visitas domiciliares. Elas vêm também para acompanhar as medidas protetivas, que são muitas, e a gente precisa fazer esse acompanhamento. Então, eles vêm reforçar essa política de enfrentamento à violência contra a mulher na nossa sociedade e também trabalhar com a conscientização, com a informação do que é essa violência. No momento, a equipe é formada por 11 guardas municipais, mas em breve o quadro será ampliado. Vilma é a única guarda mulher que integra efetivamente a patrulha criada recentemente, mas anteriormente ela já se deparou com situações em que precisou intervir em defesa do público feminino. Uma causa que ela se identifica e foi capacitada para atuar. Vamos trabalhar sim em regime de plantão de 24 horas, estaremos ali no CRM para dar apoio à mulher. Realmente eu me identifico muito com a causa, sou muito a favor de que as mulheres sejam respeitadas sim e que tenham seus direitos garantidos sim. Nas ruas, a implantação do serviço foi bem recebida pelas mulheres. A violência contra a mulher está aí em todo o mundo, não só aqui, a nível de Pernambuco, mas a nível de Brasil, a nível mundial. E nós mulheres precisamos de muita proteção. Importante mesmo, a mulher precisa desse carinho, dessa atenção. Eu acho muito bom, com certeza é muito bom isso, porque previne as mulheres dessa violência, com certeza é muito bom. A chegada e a atuação da viatura está ligada diretamente à cadeia de suporte e atendimento às mulheres do município que são vítimas de violência através da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres. Além de fortalecer e ampliar os serviços oferecidos, acaba sendo mais uma ferramenta para que as mulheres se sintam não só mais seguras, como também cada vez mais respeitadas.